A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias publicou ontem resolução que suspende a aviação Gardênia de operar todos os seus 34 contratos pelo prazo de 90 dias. A medida é um desdobramento da operação ponto final que deflagrou ações de fiscalização em abril e maio para apurar irregularidades na prestação do serviço de transporte intermunicipal pela empresa. Durante as abordagens fiscais da CEINFRA e do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o BR, retiraram de circulação 34 veículos em decorrência de problemas mecânicos e irregularidades em itens de segurança e documentação, além de descumprimento do quadro de horários. A CEINFRA abriu um processo administrativo para apurar as infrações, aplicar as sanções e garantir a ampla defesa da empresa conforme decreto 44.603.07, que regulamenta o serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano em Minas Gerais. Couve a empresa sanar os problemas identificados na frota e reapresentar os veículos para nova vistoria. No entanto, a Expresso Gardênia não se manifestou dentro do prazo estabelecido. Diante da inércia da empresa, foi declarada a intervenção em todos os seus contratos para que a Expresso Gardênia solucione as irregularidades e comprove capacidade operacional e financeira. Bem, durante o período da intervenção, outras empresas cumprirão os itinerários, sendo remuneradas pela operação das linhas e comercialização das passagens. Aqui em nossa região, Piuí, Passos, São Sebastião do Paraíso, Formiga, Divinópolis e Belo Horizonte, a empresa Gontígio é quem vai assumir o transporte durante esses 90 dias. Caso as irregularidades não sejam sanadas nesse período, a Expresso Gardênia não obtenha êxito em comprovar sua capacidade operacional e econômica financeira, ela poderá ser aplicada, poderá ser aplicada a ela, penalidade de rescisão dos contratos. Nesse caso, será aberto um processo licitatório para a contratação de nova empresa para operar essas linhas.